O acervo de Jean Boguit, um dos mais importantes marchands e colecionadores de arte do Brasil, que morreu sete anos atrás, está no centro de um caso policial que reúne sua viúva, Genevieve, e sua filha, Sabine. Sabine foi presa no Rio de Janeiro durante a Operação Sol Poente. Ela é acusada de roubar uma parte do acervo deixado pelo pai e que pertenciam a Genevieve, de 82 anos. A polícia fluminense estima que o valor dessas pinturas e esculturas alcancem a 720 milhões de reais. No total, foram roubados 16 quadros e esculturas, segundo as investigações da polícia. Todos vendidos para galerias de arte. Além da filha, três outros suspeitos foram presos durante a operação, mas dois estão foragidos. Os investigadores entraram no apartamento e encontraram 11 obras de arte, avaliadas em 250 milhões de reais. Entre os quadros está o Sol Poente, de Tarsila do Amaral. Em 2012, uma parte do acervo de Bogite virou cinzas depois de um incêndio em seu apartamento em Copacabana. Segundo a polícia, Genevieve, de 82 anos, foi ludibriada pelo grupo, que ofereceu tratamento espiritual para uma de suas filhas em troca de dinheiro. Ao desconfiar que estivesse sendo vítima de um golpe, ela não quis mais realizar os pagamentos e passou então a ser mantida em cárcere privado pela filha em seu apartamento na Zona Sul do Rio, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Legenda Adriana Zanotto